Meu Deus do céu, eu não estou acreditando, tá? Eu não estou acreditando, pois sábado lançará o Blocks Fruits, a novo update. E o horário é EST, né? Então eu tô até convertendo aqui agora pra mostrar pra vocês, mas pra vocês terem uma noção, então será sábado meio-dia, ou seja, meio-dia teremos update. Meu Deus, no sábado meio-dia. Caramba, vai ser Anime Champions e Blocks Fruits? Meu Deus do céu, mano, esse sábado vai ser literalmente insano, intenso e olha só, o trailer tá aqui, daqui dois minutos começa o trailer e cara, tô bem ansioso, espero, né? Que realmente atualize sábado, né? E vamos ver se realmente vai atualizar ou não, se vai atrasar, o que vai acontecer. Mas cara, ô, doideira, né mano? Eles, tipo, na quinta-feira já anunciaram o negócio pro sábado, os cara tá on fire, não era assim não. Bom, vamos lá, vamos reagir o trailer com vocês. E tá começando o trailer final. Ai papai, ai papai, vamos ver. Dois, um e no último trailer. Tá, tem que começar logo mostrando a nova ilha com chuva, né? Update 20. Caramba, a ilhinha é grandinha, hein? Tá, essa é aquela ilha que a gente já tinha visto que tinha vazado, né? Featrin. Eu não sei o que significa. Ah, o barco novo. Nossa, mas é quadrado desse jeito atrás? Oxi, um barco que voa! New ships, ok. Nossa, mas tem muito barco novo. Caraca, olha esse. As espadas, cada um com uma raça. Ah, encantamento? Oxi, fruta do som ou é espada isso aí? Ou é estilo de luta? Caramba, oxi. Discoteio. Que que é isso, cara? Oh, dançando. Caraca, que da hora, mano. Nossa. Isso daí, será que tem alguma coisa a ver com o Brock? Porque é ele que é o músico, né? E no fundo do oceano. Eita. Eita. Ali eu já não sei... Que que é isso? Caraca, vai ser... Vai ser tipo um eventaço o bagulho, mano. Nossa. Meu Deus do céu. Que que é isso? É uma Shadow V2? Mano, é muita informação. Meu cérebro não tá conseguindo absorver, não. Caraca, isso daí é aquela... Fruta. Mano, isso aí com certeza vai ser uma fruta, velho. Update 20. Oh, my God. 21 de outubro. Meu Deus do céu, é realmente sábado que eles vão lançar, mano. Scrawl System. Cara, o problema é que não dá pra gente traduzir isso aqui, né, velho? Só depois quando sair. Nossa, vai ter como, tipo, a gente encantar os negócios. Olha isso aqui, que doideira. Eficiência 1. Caramba, Fortuna 3. Nossa, tipo Minecraft, mano. Tipo Minecraft. O que? O que? O que é isso? E você tem uma chance de ganhar coisas unicas também. As habilidades não têm por causa, o Dandel é aumentado por 5% e o Kudown é reduzido por 8%. Mas isso também vai fazer o PVP mais interessante, então eu quero ver o que as pessoas fazem. Há muitos efeitos diferentes que nós temos, eu não vou mostrar eles todos nesse vídeo, então eu quero saber para vocês. Nosso episódio, eu quero mostrar uma das bolsas que eu tenho aqui. Nossa, olha esse barco. Ele está com alguma fruta ali. Nossa, olha isso aqui, que brisa. Ele voa, mano. Haha, que brisa. Tem a Shark Anchor, que é a espada nova, né? Caraca, mano. Eu estou... Eu estou em êxtase. Ah, a Shark Anchor. Ele está falando que provavelmente vai ser a melhor espada do jogo. Nossa, mas realmente isso aqui está muito lindo, velho. Olha! Caraca, que negócio louco, mano. É a mais linda de todas. Muito lindo. Holy sh... Olha! Nossa! Nossa! Nossa, mano. Ai, eu quero. Me dê, papai. Me dê. Não, esquece, mano. Esquece, esquece. Nossa, 350 de maestria doído também, hein? Ok. Tá. Cara, muito bonito, velho. Olha, tipo, marca como se fosse uma âncora ali no chão. Ah, é o novo vestido de luta, ó. Sanguine Art. Nossa, que da hora. Nossa. Ô, isso aqui está parecendo Devil May Cry, cara. Tá. Tá, até agora ele só usou o Z. Nossa, vai ser meu estilo de luta favorito. Tá. Scarlet Tear. Tá, eu quero ver o Death of Our World. Tipo, é tipo... Mano, isso aqui vai ser muito forte, cara. Você está doido? Olha. Tipo, é quase Insta, mano. Nossa, ele deixa tipo... Nossa! O negócio fica batendo ali ainda. Caraca, que bagulho lindo, mano. Vai se lascar. Tá, ele criou um negócio lá em cima. Nossa, que... Nossa! Nossa! Nossa, que apelão, mano. Se você não acerta o negócio, tipo, cria um negócio do lado ali que vai até o cara, mano. Só tem que ver se isso aí tem como desviar, né? Nossa, se pega ali é bye-bye. Aparentemente, tipo assim, o negócio é meio lento, talvez tenha como desviar, né? Nossa, olha clicando, mano. Ô... Nossa, que bagulho lindo, mano. Vai... Mano, que... Que negócio louco, cara! Meu, eu tô embasbacado. Ah, é a fruta do som, ó. Isso aqui é da hora, mano. Isso aqui é da hora, mano. Que brisa! Você tem que carregar o negócio, ó. Aí fica douradão, ó. Aí você vai usando as habilidades e vai... Ah, entendi. Se acerta, você também... Opa ali, o tempo meter. Associação da habilidade. Tá, até agora ele só usou o Z. Fortíssimo. Que é o X. Tá, não é um negócio que você segura. Tipo, deu pra ver ali que ele solta a habilidade. Tá. Esse aí é engraçado, mano. Não parece ser tão forte essa habilidade, mas é engraçada. Tipo, tipo... Não tudo pega no ca... Isso daí eu acho que vai ser bom pra farmar. Tipo, não foca muito no inimigo. Nossa, isso daí é forte. Poxa! Tá bagaceira! Olha! Ele tá carregando, sortou. Nossa, olha senhora. Isso aí é... Efeito pra mais de mês. Agora eu quero ver com o negócio, tipo, com o tempo meter no máximo. Carregou o tempo meter. Vai usar agora, né? Mas não vai usar o Glorious Harmony com o tempo meteor no máximo ali? Cara, é muito style voando isso daí. Olha! Todo mundo te vê a 30km de distância, mas... Tá ligado, né? Nossa, mano. Que loucura, velho. Muito da hora, velho. Muito da hora, velho. Pera, esse aqui é o mangá do Blocks Fruits? É, rapaziada. Doa a quem doer. Mas o Blocks Fruits vai atualizar este sábado. Pra mim, me pegou um pouco de surpresa. Eu esperava que fosse, tipo, logo, mas não tão logo. E, cara, tô embasbacado, enaltecido e sem respostas. Porque, meu amigo, o hype vem. E aí